Salve, salve família! Tamo aqui ó, no Skin.Club pra abrir umas caixinhas pra você mostrando aqui na Ipão, fechou rapaziada? Se você clicar no link da descrição do vídeo aí, vai aparecer isso aqui na sua tela, cara. É, olá, temos um código promocional limitado para ti. Utilize para obter um bônus de 10% do seu pagamento. E se resgatar bônus aqui, rapaziada, você ganha 10% de bônus do seu depósito usando o código do Taruzeira aí, fechou rapaziada? Você pode clicar no link, ou então você pode vir aqui nesse maisinho, aí você vai clicar aqui em código promocional, editar Taru e adicionar. Você ganha 10% toda vez que você depositar aí naquele jeitão, fechou? Vai estar me fortalecendo também naquele jeito. E pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil seguidores. E rapaziada, só tem um videozão novo lá no canal de vlogs, cara. Vou deixar o link do vídeo na descrição e no comentário fixado. Quem puder fortalecer lá, chega fortalecendo com dois pés na porta pra ajudar o canal de vlogs, fechou? Então, opa, vamos aqui abrir umas caixinhas cabulosas. Tamo aqui ó, 1.254 dólares. Eu acho que eu consigo transformar em 1.500, vamos tentar, mano. É o seguinte, nós estávamos abrindo uma caixa que ela estava meio abençoada, que é a evento canônico. Bora ver de qual é que era o pagode dessa caixinha aqui, rapaziada. Seguindo, eu vou abrir logo 5 dela, demorou? Bora. Skin Club, abençoa nós. Bora, bora. Deixa eu ver como é que vai vir um pagode, rapaziada. 60 dólares. Opa, 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 opa. Não deu bom não, hein? 36. Vamos lá, tem que abrir 5 vezes, depois a gente ignora ela e vai pra outra caixa. Qualquer coisa, é só a gente no upgrade, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa. Acho que foi um pouco saliência, a M4 que deu uma salvada, boa. Tá tranquilo, bora lá, rapaziada. Ah, Taru, mas você tá com muita grana aqui. É, mano. O Skin Club disponibilizou esse valor pra nós aqui, mano. Nós tá brincando, tá ligado? Aqui é na Ipão. Deixa eu ver. Ah, e 30 só, mano. Ó, é a quarta? É a terceira? É a quarta? Ah, sei lá. Vamos uma a mais, eu acho que é a quarta. Aí, vamos ver se vai dar duro. É dano que se consegue, é dano que se consegue. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, essa opa aqui é saliente, hein? Mas não tá legal, não. É agora, rapaziada. Confia, eu vou estar de olho fechado. Ou não foi? Não foi, Zé? Que isso, Zú? 26 noleta. Tá de boa, tá de boa. Mais uma, mais uma, mais uma. Toma, sente a pressão, neném. Olha lá, rapaziada. Confia no pai. Vai vir, mano. Vai vir com dois pés na porta, eu tô sentindo. Opa. Opa. Não veio, mano. Mais uma, só pra sentir a pressão. Se não vier, bora pra outra caixa. Dessa vez é sério. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa. Opa, 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 opa. Vem na... Essa uspa aqui é bonita, hein, cara? Da hora, da hora, da hora. Vamos vazar daqui. Depois a gente tenta recuperar com o upgrade. Vou procurar uma caixa. Que é o seguinte, cara. Tem as caixas novas do site Evento Case. Lunar Lot. O que é que tem nessa caixa aqui? Vamos ver. Caixa baratinha, 40 centavos. Mano, pode vir até uma M4 dessa. Bonitinha, bonitinha. Da hora a caixa. Vamos abrir cinco. Vai ver que vai vir alguma gracinha. Nossa, eu tô gaguejando tudo, Zé. Olha, Zé, tá dando pra tirar essa porra. É louco. Olha lá, caixinha de 40 centavos. Vai vir nada mesmo não, senhor. Ah, sai dessa, sai dessa, sai dessa. Mas tá milionário aqui, ó. Solar Quest, Meteor Strike, Zero Gravidade, Cozar Blast. Essa daqui tá boa, mas 75 doleta. Pode vir uma M4 Hall. Pode vir uma Dragon Lore. Não, Dragon Lore é chavosa. Chavosa. Butterfly. Nossa. Ai, Alp 20, filho. Eu gosto de Alp. Mano, eu vou aloprar aqui de quatro. De quatrão, 300 dólares. Será que veio, mano? Treze e então, mano. Caraca, mano. Eu tô sentindo tudo. Opa, opa, opa. Não deu bom. Quase. Mais ou menos. As... Oh, essa M4 aqui é bonitona. Golden Coil, né, mano? Deixa eu ver. Caraca, bonitaça, mano. Gostei, bonita. Vou abrir mais uma aqui pra ver essa aliência. Gostei dessa caixa, cara? Bonita. Essa skin bonita. Parece que as skins são todas douradas. E aí, o que vai vir? Mesh Industries. O que que é isso aqui? 57 dólares. Meu Deus do céu. Vamos sair desse negócio aqui. Coisa desagradável. Vamos abrir a gravidade zero. Porque a gravidade zero, eu acho que ela vai vir, mano. 150 dólares. Oi! O que que pode vir na gravidade zero? Nossa, mano. 150 dólares. Que machuque, hein? Vai, vamos sentir a pressão, neném. Tem que dar pra conseguir, rapaziada. É dando o que se consegue. Opa. Opa. 150 dólares. Não deu bom, não, hein? Mais uma, mano. Pô, mano. Não tem como a gente perder tudo. Não dá, né? Ou dá. Será, né? Sei lá também. Opa. Ah, eu tô... Não, vai, vim, sou. Vou jogar tudo nessa desgramação. Eu tô... O garçom! Caso mais um copo aí que eu tô bem, não! Bora! Opa! 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 Ah! Moleque doido! Eu falei! Eu tentei! Vem faca! Chama! Relaxa! Eu vou pegar os 1.500. Rapaziada, o site tem várias outras coisas também, mano, como missões. As missões, cara, tem muita coisa que você completar aqui. Vai fazendo tudo bonitinho. Tem um farming, tem um mestre de batalha e tudo. Já completei a maioria. Aí você ganha a caixa de graça. Também tem o evento. O evento são várias coisas. Você junta a moedinha aqui, olha. Tipo assim, conforme você vai abrindo caixa e fazendo up. Grade, você ganha essas moedinhas. Eu tenho 757 moedas. O que eu posso fazer com essa moeda aqui, rapaziada? Eu posso comprar o 25º aniversário. Vamos comprar? Comprei aqui, ó. De graça. Aí eu volto aqui nas caixas, entendeu? E vai estar aqui, olha. A caixa grátis pra você abrir. Junto com essas caixas aqui. Vamos abrir ela? 25 doletas. 25 doletas de graça até remédio. Vamos lá. Vamos ver o que eu ganho. A dozerar chega chegando com dois pés na porta. Opa, opa. Nossa. Tô bem não, Zé. Eu não tô bem não, mano. Que isso? É brincar não, velho. Brincadeira tem hora, só. Brincadeira tem hora. Caraca, mano. Bem tão legal, filho. Beleza, tropa. Falei que nós ia chegar no 1500, mano. Eu tô pro jogo, mano. Eu tô pra jogo. Vou meter um tanto de skin baratinho aqui no upgrade. Vamos colocar aqui pelo menos 100 doletas nesse upgrade, rapaziada. Várias skins barata, dando 100 dólares. Vou colocar 200 dólares. 200 dólares pra transformar pra trezentão, tá ligado? Trezentão dá pra vir, isso. Aqui, ó. Vou pegar essa daqui é bonita. Gostei. 58%, mano. Valendo Toba. Eu acho que vai vir aqui, tropa. Eu tô sentindo, cara. Deixa eu dar uma canalizada. Vai vir aqui, mano. Se Deus quiser. Boa! Boa! No pagodin, Zé! No pagodin! Bora! Vamos dar aquele upgrade. Caraca, mano. Vamos ter somado mais... Mais 300? Trezentão, Zé. Trezentão de novo. Daqui é naipe. 350. Pra ficar legal. Pra ficar legal, mano. Não, trezentão, mano. Eu tô... Nossa, mano. Cara, meu... Ô, mas sério mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, rapaz. Por que essa P90 aqui é tão cara? P90 feia pra caramba. Gostei dela não, tá? P90 feia, mano. Vou pegar... Ai! Não, aqui, ó. Nossa, é chamosa. É malu, malu, malu. Vai ser aqui mesmo. Confia? Quem confia? Eu confio. Vai ser aqui mesmo. Confia. Falei? Falei? Tô acertando tudo, Zé! Tô acertando tudo. Bora! Mais 100zão pro bolso do pai. Ó. Vou colocar aqui 140 dólares pra transformar em 250. Se dá certo, hein, mano. Cara, eu tô com medo, mano. Se essa aqui for, eu paro. Deixa eu procurar uma caixinha boa. Essa Alpe aqui, eu gosto de Alpe, mano. Se eu colocar mais uma... Alguma... Ih, ó. Eu tô pra 60. Mano, eu tô sentindo que vai ser embaixo, rapaziada. Vamos lá. Deu bom, rapaziada. Deu bom, mano. Eu senti embaixo. E veio embaixo. Veio com tudo embaixo. Senta! Sinta embaixo! Sinta embaixo! Agora, tu, ó. Pra nós transformar isso aqui em 400 doleta. Acho que vai dar bom, mano. Eu falei que eu ia parar, né, rapaziada? Tem que escutar o coração. O que vocês acham? Mano, eu não sei se eu saí, mas eu acho que eu saí no zero a zero. Ou eu saí um pouquinho, tá ligado? Escuta o coração, mano. Criado, eu vou escutar o coração, tropa. Aqui, ó. Nós tá bem, tá ligado? Três faquinhas e tudo. Tamo bem por hoje. Já fizemos aquele farm. É o seguinte, Skin Club, cara. Você pode chegar quando eles perem a porta. Deposita lá. Vai ganhar 10% de bônus no seu depósito. Clica no link da descrição, hein, fechou? Ou usa o cupom taruzera naquele jeitão pra vocês conseguirem esses skins aqui e pegar elas daquele jeitão, fechou, tropa? Galera, só avisar pra vocês que o site também conta com batalhas. As batalhas é o seguinte, cara. Vamos criar uma batalha aqui. Eu batalho contra outras pessoas. Eu tenho 7 dólares. Vamos criar aqui, ó. Vou adicionar alguma caixa. Daí, vou adicionar essa caixa aqui de AK, mano. Adicionei. Aí, eu posso usar até o Sharing Mode. O Sharing Mode é um modo que você não perde. Na verdade, tipo assim, não existe perdedor. Os dois podem vencer. Se eu tirar um negócio de 50 dólares, aí vai dividir por 25. Ele divide o prêmio. Eu vou colocar um Sharing Mode e vou criar a batalha. Daí, eu posso esperar. Se ninguém entrar na minha batalha, eu posso clicar aqui. Ó, o cara entrou. Aí, eu clicava em iniciar com o bot. Vamos ver. O Sharing Mode é da hora. Olha lá, ó. Beleza. Ele vai dividir o lucro. Entendeu? Olha lá. Ele soma e divide o lucro. Cada um ganhou 3. Da hora. Mas eu perdi 2 dólares. Mas eu não perdi tudo, entendeu? Não perdi, não ganhei naquele pique, naquela crocância, Zé. Gostoso. Ô, o cara é brabo. Sem falar que tem as caixas diárias. Todo santo dia, você pode abrir caixas diárias. A caixa é de acordo com o seu nível. Eu tô no nível 72. Então, eu posso abrir uma caixa nível 70. O que é que vem na caixa nível 70? Pode vir essa Hershey aqui. Vamos abrir ela? Bora. Eu tô sentindo que vai vir essa faca. Joga essa faca no meu peito. Joga nada, Zé. Pra quê? E tem várias caixas. Cada 24 horas, você pode abrir a caixa diária, rapaziada. Aí, eu tenho várias caixas aqui. Olha, entendeu? Eu posso abrir essas todas. Abrindo, posso ganhar alguma coisa ou não, entendeu? Vale lembrar que também tem um exchange. Você pode trocar uma skin. Pô, você tem essa faca. Eu quero trocar essa faca por outra skin, entendeu? Então, eu posso trocar. Daí, rapaziada. Esse é o Skin Club, cara. Chega chegando lá. Quando eu espero na porta, como eu falei, clica no link na descrição pra fazer o seu depósito. Ou então, clica no maisinho e adiciona o código emocional naquele jeito, rapaziada. Chega somando pra ajudar o Tareba. E também, chega somando lá no canal de vlogs, que eu soltei um vídeo novo lá. Link na descrição também. Chega somando, hein? Fechou? Conto demais com vocês, rapaziada. Tamo junto.